No começo da pandemia, foi com um tsunami. As pessoas foram afetadas, a gente não sabia o que estava acontecendo. A pandemia foi se desenrolando. O impacto da pandemia para os pequenos negócios foi muito difícil. Música Tem uma crise de saúde, tem uma crise econômica muito forte. Tem um desequilíbrio em relação a essa questão do trabalho que ficou mais exposto por conta da pandemia. Música Hoje no Brasil, quase metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres. Música A gente buscou muito formas de ajudar as mulheres, principalmente com geração de renda. Música Para mim foi gratificante saber que são mulheres e elas se dedicaram, enfrentaram o grande desafio, confeccionar a máscara. Música Então ele nasceu bem na época que eu trabalhava com as máscaras. Música 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 Então a rede, ela foi fundamental para que a gente realmente pudesse conectar os atores e viabilizar a produção das máscaras num contexto realmente de capilaridade. Música A beleza também desse projeto é que também trabalhou com um aspecto que foi super crítico, que está sendo ainda muito crítico durante esse período que é da renda para as mulheres que muitas vezes lideram as famílias também nas comunidades. Música Música Nós fizemos mais de 5 mil máscaras, produzimos 1.400 máscaras. Nós produzimos mais de 5 mil máscaras. Nesse projeto a gente fez mais ou menos 1.500 máscaras. Foi muito importante a gente entender o papel de uma máscara, né, que é um escudo mesmo, é uma forma de você proteger. Eu acho que tem um protagonismo da própria máscara em si, tem um protagonismo das pessoas, ou seja, quando eu estou usando a máscara, eu estou protegendo uma outra pessoa, eu estou ajudando uma outra pessoa e não só a mim. Música Que é um sentido de coletivo, um sentido de nós fazemos parte de algo maior. Música 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 Acho que a máscara é hoje um assunto consensado entre todo mundo e eu acho que o projeto teve uma grande contribuição, porque você teve pessoas entendendo a importância de produzir uma máscara, o papel dela de filtragem. Então tudo isso passou de conhecimento para a comunidade. Música O projeto concebido e levado para os bancos precisava de um parceiro para dar escala nacional nesse projeto. E aí entra a rede mulher empreendedora, né, quer dizer, a rede mulher empreendedora é que de fato consegue fazer essa pulverização numa escala nacional. Música Nós lançamos um edital para chamar essas organizações, nós credenciamos essas organizações, pedimos para elas informarem quantas elas conseguiam produzir, qual era a quantidade de costureiras, mapeamos tudo isso, pegamos organizações do Brasil inteiro, desde organizações no sertão, em Manaus, no Rio de Janeiro, em tudo quanto é lugar do Brasil. Música A gente trabalhou com 20 mulheres, né, que já tinha uma estrutura em casa de costura. Música E teve uma demanda muito grande assim, então Paraisópolis, Capo Redondo, Osasco. Música Nós mesmos lançamos um desafio entre nós. Nós vamos confeccionar mil máscaras por semana. E com o repasse que era feito, conseguimos deixar as contas em dias. Música 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 Foi a melhor parte, você ajudar pessoas que você não conhece, sabendo que as máscaras foram todas para a doação, para nós foi muito, muito gratificante. Música Fazendo essas máscaras eu me sinto feliz porque eu sei que estou ajudando a eles para se proteger desse coronavírus. Uma ajuda a outra, né? Me ajuda a mim e eu também estou contribuindo com esse trabalho. Música O meu marido, ele ficou, ele pegou também o vírus, né, o Covid, aí no momento só eu que fiquei trabalhando, então foi uma ajuda. Música Música Nós encontramos muitas mulheres sem ocupação e o projeto veio em boa hora porque ele impactou em as mulheres terem uma renda durante a pandemia e também transformar o negócio que elas já tinham tido anteriormente de forma individual de costura. Música Nós conseguimos, então, chegar a 72 costureiras, de forma que nós fabricamos 122 mil máscaras, aqui em Currajão Rous. Música Chegou num momento muito delicado, onde eu estava precisando muito de trabalho, porque eu estava vivendo um momento muito de conturbação na minha vida por causa da pandemia. Música Eu precisava ajudar os meus filhos e não via como. E foi com muita satisfação que eu trabalhei bastante, mas também eu fui muito recompensada. Música Após vir trabalhar na Força Flor no projeto Heróis Usam Máscaras, elas tiveram a autoestima renovada porque estavam trabalhando, estavam sendo útil e estavam ajudando em suas casas. Foi uma renda ótima, que apareceu em uma boa hora. Ajudou bastante, minha filha, porque quando começou essa pandemia a gente ficou parado. Foi uma grandeza, não somente para a nossa cidade, Nova Friburgo, com 200 mil habitantes, mas foi um projeto que atingiu outros municípios. Trabalhamos com nove municípios da região serrana aqui, região norte e noroeste. Música Nós fazemos também nas áreas de vulnerabilidade social, nas comunidades, áreas rurais e fazemos também no grande centro da cidade, que é o grande fluxo de pessoas. Música Nas estações também de ônibus, temos duas estações de ônibus aqui na cidade. A sociedade civil organizada, principalmente através das empresas privadas, elas tomaram as rédeas do processo da pandemia. Sem ela a situação teria sido muito grave no Brasil. Então, eu vejo com muita importância, eu vejo com uma responsabilidade muito maior agora neste momento de condução. Porque antes a gente achava que era muito mais difícil fazer alguns processos em parceria com o poder público ou da iniciativa privada. A pandemia mostrou que é possível agilizar, facilitar o processo e chegar ao benefício para quem mais precisa de maneira rápida. Porque nós conseguimos distribuir mais de 800 mil máscaras em todas as comunidades. As máscaras foram doadas em algumas cidades e bairros aqui de São Paulo, como Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Poá e também no Rio de Janeiro, distribuído em mais de 68 comunidades. Eu acho que cumpriram esse papel importante de fazer chegar rápido e prevenir para as pessoas que mais precisavam neste momento. Para a gente receber essas máscaras foi muito importante, foi realizador, porque era um produto escasso na época. Era um produto caro, uma máscara em torno de 10 reais. E a gente está falando de famílias numerosas. Uma família de seis pessoas, 60 reais é praticamente uma cesta de alimentos. Então, a gente sabe que elas não vão trocar uma cesta de alimentos para comprar máscara. Então, a gente conseguir suprir esse item de proteção para pessoas em situação de pobreza extrema é a gente ter a certeza de que a gente está suprindo com o mais alto de proteção possível. A pandemia expôs uma série de desigualdades. Expôs, inclusive, que o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. E toda essa mobilização da sociedade civil é fundamental para a gente conseguir passar por esse processo. Nós demos provas neste momento que nós juntos somos mais fortes, somos mais eficientes e conseguimos resolver problemas complexos. Essa é que é a grande questão que está aqui. Eu acho que a luta e o combate à proliferação do vírus também nos juntou, como sociedade brasileira, com um objetivo comum. Projetos como esse mostram que, da mesma forma como a gente tem um monte de questões para resolver como sociedade, temos muita criatividade, temos muita capacidade de superar todos os desafios e realmente dar oportunidade para que as pessoas possam se desenvolver e fazer parte do mundo que a gente quer construir. É emocionante mesmo a gente ver o quanto tem mãos de mulheres aqui, tem carinho, tem dedicação, tem muita coisa bacana envolvida. Então, fico muito feliz de participar e de liderar um projeto como esse. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL